Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo, dando continuidade a nossa cobertura de Iceborne aqui no canal. Hoje eu trago pra vocês galera um vídeo com builds aí adaptativas para esse início de Master Rank. Tem a metade ali do Master Rank pelo menos, né? Essas builds já vão te ajudar bastante, tá? E hoje eu trago builds de arco pra vocês. Eu sei que tem uma galerinha que curte jogar de arco e acredito que essas builds podem ajudá-los, tá? Lembra vocês que tá rolando sorteio aí da versão Master Edition de Monster Hunter Road e também da Legend of Zelda Link's Awakening. Quem quiser concorrer, dá um confere no primeiro link na descrição. Dito isso galera, vamos lá então. A primeira build, ela também já foi pensada pra resolver o seu problema da questão do gelo, tá? Que é um dos focos de Iceborne. É isso mesmo, porque em Iceborne, se você tomar aquele dano de gelo, detona a tua estamina. E você sabe, arco sem estamina fica muito ruim, né? De jogar. Então, a gente pensou essa build já com defesa de gelo pelo menos 20 e ela já tá em 24. Mesmo que você morrer, você não precisa comer nada. A build por si só já tem essa defesa de gelo, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês observassem. Estamos utilizando aqui a arma Furador de Dragão 2, tá? É uma arma tranquila também de craftar aí no jogo. Vocês vão conseguir fazer tranquilamente, sem muitos problemas. E as demais armaduras também, bem tranquilas de você conseguir, tá? Então, já dá pra fazer essa build aí tranquilamente. O maior problema que você provavelmente pode ter é com as joias, tá? Joia de arco são chatas. Então, estamos com o reforço de ataque nível 4. Lembre-se que são builds de início de Master Rank, tá? Então, as armaduras são mais limitadas. É normal. No decorrer do jogo, a gente vai fechar as builds mais bonitinhas. Então, querendo ou não, você tem que sacrificar alguma coisa. Você tem que escolher o que vai sacrificar ou não. Olho crítico está no nível 4. Você tem a possibilidade de aumentar isso aqui, se quiser. Reduzir o reforço de vida ou coisa do tipo. A gente vai falar sobre isso. Resistência a gelo tá no 3, pra gente conseguir a nossa defesa em cima do 20. Constituição 3, que é o básico, né? Que você precisa ter pra arco. Resistência a tordoamento, já que o arco já tem pouca defesa, né? Se você for atordoado e o monstro te pegar no golpe seguinte, normalmente você morre. Então, já evita um pouco de mortes essa resistência a tordoamento nível 2. Reforço de vida já também dá uma sobrevida pra você. Não fica com o HP no top, né? No máximo. Mas, ainda assim, ajuda bastante. Mobilidade aquática polar ajuda bastante o arco, né? Quando você tá lutando ali na neve, a ganhar mobilidade. Questão da neve ali, que pode tirar um pouquinho da sua mobilidade. O arco depende bastante disso, né? Nos dashes e tudo mais. É bom ter isso aqui. Disparos normais, pra aumentar aí o dano das nossas flechas normais. Disparo potente, nível 1, pra aumentar aquele dano quando a gente faz o dano disperso. Energizar mais o arco, que vai aumentar ainda mais o dano, né? Quando a gente faz os golpes carregados com o arco. E reforço no elemental, porque o nosso arco não tem elemento, aumenta ainda mais o nosso ataque e o nosso dano, beleza? Então, essa é a primeira build que estão os adornos dessa build. Vai ter alguns adornos complicadinhos, né? Como disparo potente, barra disperso, energizar mais o arco, disparos normais, reforço no elemental. Provavelmente, quem vai fazer uma build dessa já tem essas joias, né? Tá jogando de arco aí, já deve ter pegado essas joias aí no jogo base, tá? Se não, você vai ter que formar bastante antes de querer se arriscar aí no arco, tá? Eu indico jogar com outras armas até conseguir pegar essas joias. Beleza? Então, essa é a primeira build, ela mais pensada aí pra questão da defesa de gelo. E a gente tem uma outra build mais geralzona, que te dá liberdade pra enfrentar monstros que não necessariamente estão em mapa de gelo ou te causam dano de gelo, tá? Vamos mostrar ela. Essa aqui é a segunda build, tá? Basicamente, ela é bem parecida com a primeira. Eu até coloquei dois níveis ali de resistência à explosão pra simular como se você estivesse enfrentando um monstro que te dá dano de explosão, tá? Então, ela tem skills bem parecidas com a primeira, mantém disparos normais, disparo potente, e ela tem um nível de extensor de esquiva, que já ajuda bastante também o arco, né? Essa questão de estender ali o dash que você dá te ajuda a escapar do monstro, né? Tomar algum dano que você tomaria. Vamos lá mostrar o que mudou aqui na questão dos adornos. Então, a gente tem aqui dois espaços disponíveis caso você queira colocar proteção contra esses monstros, né? Monstros que podem causar veneno, resistência à paralisia, resistência à sono, atordoamento, resistência à explosão, resistência à sangramento, entre outros, tá? Então, você tem dois slots aqui, colocando isso já vai reduzir bastante. Por exemplo, um sangramento, se você colocar dois níveis, praticamente o sangramento cai muito pouco, né? Você pode até continuar lutando, às vezes, sem muita preocupação, entendeu? O arco, normalmente, ele tem menos slots disponível para essas coisas mesmo, tá? E caso você não queira usar nenhum tipo de resistência, você pode aumentar ainda mais ali a questão do olho crítico, por exemplo, né? Você pode completar reforço de vida, se quiser, também é outra possibilidade. Você pode colocar mais um nível de extensor de esquiva, se quiser. Você pode fechar resistência à atordoamento, você pode colocar mais um nível de ataque. fica essa liberdade aqui, nesses dois slots, tá? Basicamente. Essas são as duas builds aí para início de Master Rank, já ajuda bastante, tá, galera? E esse arco, ele é tranquilo também de craftar, vocês vão ver aí no ferreiro, tá? O furador de dragão 2, beleza? Então é isso, eu vou deixar um breve gameplay aí para vocês conferirem essas builds em anção. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?